A galera de peão Diga Minha filha, sendo a primeira a entrar no programa Te respeitando, tendo esse carinho, sabendo que você tá nervosa Mais uma chance pra eu Gente no chapéu Galera de fobóia Numa noite de ver Quem sabe canta quem não sabe O mais legal e você sabe o que é Antes de ser uma excelente cantora, você é uma grande artista O artista tem que entrar no palco e fazer vibrar Você é vibrante, tem um sorriso Joga no céu do talento, que esse rapaz é cheio de talento Tem uma estampa bacana, Dudu E é o seguinte, o artista tem que chegar e não ter medo de arriscar Você não tem medo de investir, de arriscar E é por isso que eu acredito na sua carreira Que vai ser sempre um sucesso Fico muito agradecido Pela vibração, Thiago, vou ficar com você Thiago Clebinari, brigando